Dia 29, tudo isso vai ter simpatia, dia 29, dia de São Miguel Arcanjo, dia 30, dia de São Jerônimo e Xangô, que é Xangô, tudo isso esse mês, depois não vai falar que eu não avisei, e amanhã ao vivo na rádio eu vou falar também. Qual que é o mal do século XXI? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Eu estou achando que o mal do século XXI é a correria da internet, amores líquidos, nem amor mais, tudo passa, tudo pode, pode separar, pode fazer o que for. Então tem amores líquidos, ansiedade, nossa senhora, como tudo é rápido na internet, a pessoa tem que correr, 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 ela está no futuro, ela não está no presente. E se você não está no presente, o que acontece? Conta pra mim. O que acontece? Tua vida vira uma bosta, sabe? Não pode. Só no presente é que eu modifico a minha vida. Eu tenho que estar inteira, antenada, antenada. E não achando, ah, só no futuro, porque no futuro eu vou conseguir, isso vai conseguir. Calma filha, consegue hoje, no presente. Tem que conseguir hoje. Eu acho assim, um absurdo. O depressivo que só pensa no passado. O passado passou, filha. Ai, mas se eu tivesse perdoado o meu marido, eu estaria feliz. Mas é, você não perdoou, pronto. Todo mundo que fica no passado, porque o presente está ruim, você concorda? E aí, se deprime. Ai, porque eu deveria ter feito faculdade de medicina e não de enfermagem. Negra, você fez enfermagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Nossa Senhora. Não fica, se, 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 se Inês é morta. Então, a gente tem que estar no presente. Ai, Márcia. Ai, Márcia. Mas nunca acontecem as coisas que eu peço pra Deus. Ah, dá licença, né? Nós temos aqui o Cronos. O nosso tempo é o Cronos. O melhor relógio do mundo atrasa. Uma vez, ele pode atrasar. O suíço. O relógio de Deus nunca atrasa e nem adianta. Então, não tem essa de tempo. Ah, porque o tempo está atrasado. Está demorando pra eu comprar minha casa. Não, não está. O tempo de Deus se chama Kairos. É o tempo de Deus. Não acelere, não reclame da vida. Viva bem. Viva o processo. Viva o que está acontecendo agora. Kairos é chamado momento certo. A vida só acontece no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Não é no Cronos, que é o nosso. Isso aqui já é matéria pra amanhã na rádio. Então, eu estava falando de tempo. Eu estou falando... Ai, porque eu quero, eu quero isso. Calma! Quando você ficar velha como eu, você vai perceber. Você vai perceber. Que não adiantou correr tanto. Eu já vou responder as perguntas. Não se... Nossa! Estou olhando aqui, ó. Meu brush está muito claro, né, galera? Não tem, né? Eu não sei colocar aquele negócio pra ficar bonito. O tempo de Deus. Vamos começar a pensar assim. Às vezes eu quero, quero, porque eu quero que minha filha case, case, case. Minha filha tem 26 anos, eu quero que case, 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 case. Eu só vou ficar tranquila quando minha filha casar. Eu só vou ficar tranquila quando meu filho comprar uma casa. Você vai morrer, filha. Eu só vou descansar o dia que eu comprar uma casa. Quer dizer que não vai descansar. Vai sofrer. Vocês estão tudo loucos. Nada disso. Siga o tempo de Deus. Quando tudo estiver perdido, na tua cabeça, né? Quando tudo estiver perdido, vai dormir. Fala, Jesus, mas fala de gosto. Eu já fiz isso. Jesus, eu estou cansada. Eu já fiz tudo. O senhor não sabe, eu fiz tudo. Tudo pra dar certo e não tá dando. Eu estou exausta. Eu preciso descansar. Chora. É bom. Jesus, eu preciso de um descanso, meu pai. Eu tenho fé no senhor. Eu vou entregar agora esse meu problema na sua mão. Escreve o problema. Põe dentro da Bíblia. Jesus, eu cansei. Esse problema eu não tô conseguindo. O senhor sabe que eu faço de tudo pra conseguir, mas eu não consigo. Eu entrego nas suas mãos porque eu sei que o senhor é por mim. Até choro, cara. Se Deus fez a gente, como que ele não vai ajudar você a resolver um problema? De manhã você vai acordar, o problema vai estar resolvido na tua cabeça. Deus, eu não aguento mais procurar emprego. Senhor, o que que eu faço? Eu devo montar o negócio. Senhor, senhor. Eu bati em tantas portas. Eu sou pai de família. Pai de misericórdia. Eu venho aqui suplicar, mas meu coração tem fé. Escreve o problema e põe dentro da Bíblia. Qualquer lugar. Abre assim e vai pondo. Vamos ver. Se em uma semana você não resolve. Ele é nosso pai. Jesus é nosso irmão. Eles são nossos tudo. Como que a gente não consegue? Consegue a graça. Não precisa ser aquele bobão da fé. Não quero. Bobão da fé. Não. Consciente. Eu quero vocês como eu. Eu sou consciente da minha fé. E consciente de que aquilo que não virá é porque não tem de ser. Sou consciente da minha estadia aqui na Terra. Sou consciente que Deus está por mim. Por que não por você? Por você e por você. Por que não? Seja para ter um namorado, um marido, uma casa. Tirar o teu câncer. E parar de reclamar, pelo amor de Deus. Tem gente que reclama tanto que dá medo. Essa pessoa que reclama tanto... Quando chega a três metros de você. Eu não falei vinte. Tem um camarada a três metros. Era a mesma sala. Dois metros, três metros. Reclama, reclama, reclama. Essa pessoa vai acabar com a tua vida. Ela é vampira. Ela suga toda a tua alegria. Então, você fala com licença. Com licença. Eu vou me retirar. Ah, mas você não vai me ouvir? Não. Eu estou com um problema seríssimo de saúde na minha família. Eu não posso te dar nada. Infelizmente. Hoje eu não posso te dar nada. Nem o meu ouvido. Faz uma. Faz duas. Acabou. Ah, mas não tem mais. Ai, graças a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ai. Manjericão. Olha o meu pé de manjericão. Olha. Você imagina como é que é o pé. Obrigada, Jesus. É a planta do ano que vem, tá? É uma das, ó. Já começa a mexer com ela. É a erva do ano que vem. Olá. Espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se. É rápido e fácil. E para as mulheres incríveis que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá, você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade, que recomendamos e a oportunidade de criar seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição. Basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então, já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral. Que as estrelas iluminem o seu caminho e aproveitem o restante do vídeo. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral.